Ah, hatching time, né? Que joguinho top. Enfim, vamos continuar aqui a historinha do nosso amigo fantasma. Privada, ok. Temos umas time rifts aí. Eu não quero especificamente pegar as time rifts agora. Vamos fazer esse Toilet of Doom primeiro. Nossa, esses desenhos são muito bonitinhos, né? Caramba, eu gosto muito deles. Eita, pega. Ahm... Tá preciso de... algo pra explodir alguém? Essa coisa, no caso... Nossa, mas... Como que eu taco ali, então? Não tem como eu tacar ali em cima, tá, hein? Ah, tem sim, ok. Nossa, como que não foi isso? Nossa, se vocês... Nossa, cacete, isso é de veras difícil, tem que admitir. Os controlezinhos aqui são muito... Vá! Nossa! Grr! Vem cá, ok, 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 tudo tranquilo, tudo mais... Nossa, mas nunca esteve tão tranquilo isso, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, nossa, eu vou. Eu vou, hein. Mano, por que que não vai? Nossa, nossa, não, não, eu não quero mais. Não dá Quem é? Dweller? O que? Ah, preciso de uma daquelas frutas, ok Nice Dentro temos um presente Que é uma relíquia que é tipo um Um crayon, né? Que seria tipo um jujiceira Hum, como é que eu faço aqui? Nice Tudo tranquilo Chefe Pera, eu posso tacar isso aqui nele? Óbvio que posso, né? Ai, cacete, ok Isso vai ser De várias não bom Óbvio que posso tacar isso aqui? É, não funcionou no caso Nossa, bosta Eu estou Tá, calma aí Ok Ah Bosta Isso não vai ser muito bom, infelizmente Tá Ok Já foi assim? Foi dano, né? Espero que tenha sido dano Se não foi, eu estou de verdade Triste Nossa, mano Já foi ou não? Tá difícil, né? Eu sinto que eu estou fazendo algo errado Mas é, mudou de fase agora, né? Ah Realmente assim, né? Opa Hihi Tá, calma aí, calma aí, calma aí Não sei Que isso, um monte de Ahm O que tem que fazer aqui? Ae, nice Já derrotei assim? Não derrotei, ok Pare Sua privada Não passo de uma privada Nem uma privada Não sei Que Toilet, né? É um banheiro, basicamente Não é, tipo Ahm Uma privada Em si, né? Beleza, mas Isso aqui está sendo mais longo do que eu esperava que fosse Chega Não chega, ok Eu sou o melhor jogador do Brasil, né? Realmente Que banheiro ruim, né? Ahm Ok Nossa, é o melhor jogador do Brasil mesmo Ai, é só isso Da hora Gostei Ahm Essa seria Tecnicamente Terceira parte do jogo, né? Essa parte do fantasma Mas deixa eu só ver aqui No meu inventário Ahm Ok, eu preciso de Ahm Preciso usar os tokens, né? Ai, o que que usa? Não Aqui também não usa Onde é que usa esse bagulho? Que é a pergunta principal Ahm É o microondas Eu usei ele pra punir comidas que foram ruins Porra Da hora Ahm O que temos aqui? Ok Ok Devo precisar de mais coisa Ok Deixa eu só Primeiro botar isso aqui Ah, é Abduzindo vacas Ah, é Eu ganho uma nova time rift Por causa disso O que que é isso aqui? Tem uma outra time rift aqui O que? Time rift The gallery Ok Eu acho que o design em si das time rift Podia mudar Conforme você vai fazendo elas, né? Tipo... Que nem todas fossem Nesse negocinho de tipo gelo e tudo mais Sei lá Bosta Só uma sugestão mesmo Tipo Pra uma possível sequência e tudo mais Sabe? Também Eu não Não Entendi muito bem A mecânica Dos chapéus e tudo mais Eu me esqueci como é que faz chapéus Nem sei se eu posso fazer Mais chapéus, sabe? Eu suponho que isso não seja muito bom Tipo, sei lá As habilidades em si dos chapéus Chapéus, né? Não é muito útil, né? Não Não Tá Tchau Tchau Opa, opa, opa Ok, calma aí Aí Relaxantezinha, pelo menos, né Tô com 23 agora, eu preciso de mais duas Pro último mundo Eu só preciso achar Como que eu faço chapéus Esqueci como é que eu faço chapéu Não tem tipo, sistema de crafting, não? Enough to stitch a hat Mas como é que eu faço? Aí Ok Ice Time stop, eu preciso de 32, ok Preciso desse time stop, eu acho Ok Esse aqui é o... Qual que é esse? Tá, ok, aham Mais uma time rift Tranquilo Dá pra ir pro final já? Não dá Aham, talvez eu precise dar time rift em si, né Aham Hum Hum Ok Preciso achar aqueles negócios que é difícil Que é enorme essa parte aqui, né Hum Mas tudo bem We want, we want We want to die Muito identificado Eita, pega Tem muito conteúdo, eu acho Só que Ele é Apresentado de uma forma muito confusa Pro jogador Na minha opinião, pelo menos Que eu tô jogando o jogo Você pode ser o novo Sherlock Holmes E entender tudo direto Mas pra mim, pelo menos Que Eu posso ser um pouco lento? Eu posso? Em vários jogos eu sou lento? Sou Só que também não é desculpa pra Esse jogo, né Fazer isso também, né Enfim, só uns pensamentos que eu Que eu tive Nossa, mas eu não Calma aí Aham Isso aqui me dá Double mask Ok Ok Deixa eu agora ir pro caminho certo, né Caminho certo, entre aspas Mas é isso Essa é a minha principal Pera, pera Quê? Voltando aqui Nada aconteceu Tem nada aqui dentro? Ah Ah Ok Tá, tudo bem Tá, não Pera aí Deixa eu voltar aqui pro hub Sim Eu não vou Sei lá É que é É que é chato De ficar procurando essas coisas Sabe Ahm E agora, cara Esse aqui, se eu não me engano É pro mundo abertinho Tudo mais Mas é Acho que O certo a se fazer Seria ali mesmo Não, esse aqui é pro mundo abertinho? Não sei O do fantasma é o inicial Esse aqui é o do mundo abertinho, né O problema do mundo abertinho É que é mundo abertinho Então é chatinho De fazer Sabe Inclusive eu esqueci O bagulho dos tokens, né Aí, ó O mundo abertinho Aqui, ó Não é? Opa Ah Então tem um final Pra aquilo dali também Da hora Não vou fazer aqui Talvez eu faça em off Tudo o bagulho ali Daí eu só faço o final Que é bem chatinho É realmente chatinho Aquele dali É Sei lá Não curti tanto, assim Não é que eu não curti É que é mais demorado Em si, sabe Depois eu faço Na real Depois eu faço Mas tudo bem Eu só queria saber Como é que eu uso Os rift tokens Que eu esqueci Não quero Não queria Pelo menos ter que pesquisar Eita, pega Ok Minha nave Tá Beleza 22 Negócio daquele Ali, ó O bagulho dos rift tokens Ok Vou usar assim Vamos ver Não Não, não queria Cacete Eu apertei o botão errado Tá, vamos Porra, é três, mano Tudo bem Quem vai jogar o jogo E quer sair da live Tudo bem Não, não tem problema Não Isso aqui é bem complicado Também, né Esse daqui Tá, em cima de umas casinhas Assim, tecnicamente Umas estruturinhas Assim, eu acho Correto Tá, ok Vai ser em cima De uma estruturinha Assim, basicamente Eu vou ter que explorar Os lugares E Faz parte Eu acho Não, não é Assim, para cima Necessariamente Correto Ah, peraí Por que tem isso aqui Eu não faço ideia E aí, só isso? Ok, peguei mais Yarn, né Double mask Eu não sei o que é aquilo Ah, eu tô com 14 Mas eu preciso de muito mais Que pode vir a se tornar um problema Não vou mentir É chatinho De Fazer esses negocinhos Posso tentar pegar em off Mas também é bem chatinho De qualquer forma Opa, tem algo ali em cima Já vi essa parte aqui, né Tá, ok Eu só preciso pegar o contrato Basicamente Ahm Tem que assinar, né Não tem escolha Para terminar o nível No caso O nível não Mas vocês entenderam Ok Na real Eu vou pegar Uma daquelas frutas Isso aqui Uma pintura Ótima Não sei Como é que faz isso aqui, não Aê Glória Mais um Ahm Ok Tá Seria mesmo Vamos Nos locomover Para esta localização Cadê o nosso próximo amigo fantasma, hein Cadê ele Sei que você tá aí Cadê você Hein Ok É Só pegando mais essas Essas Esses novelos em si, né Ok Agora Acho que deve ser Aqui pelo menos, né Ah A Time Rift Tá em cima de alguma dessas coisas aqui Eu vi que tem um quadro ali Também Então Não sei qual desses quadros Oi Olá O que é? Você está acordando? Veja lá Os pequenos dancores Criando essas Incrédibly Anoingas Dê Dispos Of Them Eu não Peraí Mas Não Dispos Of Them Cacete Eu vou te R$$$$ Se não Já não fiz isso aqui Acho que eu já fiz isso aqui Na real Só fazendo um replay top do nível Talvez você pudesse romper o ovo com eles, Fred. Algo aqui? Absolutamente nada. É, porque eu já vim aqui, na real, eu acho, né? Tá, ok. Nossa, aí, nossa, cacete, eu não sei o que aconteceu ali. Ah, tudo bem. É... O que tem que fazer aqui? Tinha que queimar essas coisas aqui, né? Mas... não. Ok. Bem, tô tentando achar esses bagulhos aqui que eu precisaria achar, né? Sem pressa. Tranquilo, você quer a mansão? Não sei. Não sei. Não sei. Opa! Interessante. Acho que eu já vim pra cá, né? De qualquer forma. Eu não sei mais o que fazer, assim, porque... Realmente bem desmotivador, assim, não achar os bagulhos. Enfim. Tempinho perdido, eu acho. Mas... Eu só quero ver a última fa... A última... O último mundo, tecnicamente, nesse daqui, né? Na real, a gente pode fazer a fase do fantasma, né? Eu acho. É... Ahn... é... ato 5. Ok. Vamos entregar cartas. Ahn... Vai ter uma motoquinha? O que está acontecendo? É... Certo, a motoquinha. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ok. Não, peraí. Cadê o Sprint? Tá, ok Como é que eu faço aqui? Ah Ah Meu Deus Parem Nossa, isso vai ser Isso vai ser a pior coisa que eu já fiz na minha vida Meu amigo Pare Meu Deus Não quer? Ok Ah Nossa, mano, isso vai ser Eu tenho uma motoquinha agora Eu só sei que eu tenho uma motoquinha Isso que importa Vroom Ah A tweet agora A gente tem um Um emote novo pra tweet também Pessoal que der sub de 10 dólares É caro É caro isso aqui É um emote legal Não sei se vale Mas se você Tiver aí Quisendo Se você quiser Aí Pagar meu segundo ingresso aí Pra ganhar infinita Pague Mentira Será que é verdade Será que é verdade Não sei Ahm Opa E aí Pra me telotransportar Dá pra eu me transportar Do jeito que eu me transportaria Olha só aqui Coisa linda Tem mais alguém aqui Ninguém 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 quer coisa Estou só entregando aqui Cadê Ok Isso aqui explode o bagulho Ok É Não era Era pra eu só ficar na moto mesmo Não é necessário Eu Fazer o bagulho Então eu acho Peraí Ah tá Pensei que ia ser um triple jump Daí eu já ia ficar Pai Ok Tá não Isso aqui Eita Licença né Me Ahm Hum Ali Pá Nice Agora Cadê Minha última correspondência A ser entregue Ali Muito bom Você quer outra? Não Não quer? Aê Ah Olha que ótimo Da hora Da hora Não Esse nível foi legal Eu acho que devia ser mais coisa assim O da mansão lá Foi aterrorizador Meu Deus Aquilo lá é uma poluição sonora muito grande Mas agora eu tenho um toquinho Olha só Ninguém viu nada Ok É Agora já pode terminar do fantasma Se pá Provavelmente Acho que sim Acho que sim né Terminamos As cinco Da hora Que é do fantasma Tipo uma cruz Quer dizer Não é em cruz É Se estenderam Ato seis Seu contrato expirou Vai ser uma batalha? Provavelmente Da hora Vai ser contra ele Esse pá? É só lá Estranho Ser uma batalha com ele De certo né Deve ser Não é possível que não seja Ah Tá Então você batalha agora Olha só Ah não Deixa eu meus Meus chapéus Não Que isso Meu amigo Ahm Pode ser que eu nem Tá Ahm Ahm Mano Mano É o Sans Do Undertale Meu Deus Meu amigo Pare Ele tá Ahm Eu sou rude Sim eu sou Pare Mano Ô Sans Para aí Cacete É o Sans É o Sans Não é possível Meu amigo Tá Ok Da hora Da hora Isso sim é que eu estava esperando Louco Louco pra cacete Gostei Há Ficou azul Eu deixei azul Morra Turututu Nossa Eu estou morto É isso Adeus Meu amigo Pare Tá Outro cara Foi um beta Pra ele Basicamente Da hora Da hora Da hora Da hora Ah Não curta assim Quando a batalha É tipo Coloca a mecânica Do nada Tipo aquela dali Isso eu achei Meio zoado Mas Tudo bem A batalha em si Tá muito louca Não conseguem Não conseguem Não conseguem Meu amigo Meu Deus Meu coração Tá ok 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 Tipo Quando ele está Assim parado Acho que não Acho que não Eu não vou nem tentar Sempre Aí Já era Que facinho Mas muito louco Esse foi um dos bosses Mais bem trabalhados Posso? Você é tão Desrespeitosa Eu me sinto Tão triste Não Tão fraco Não sei o que Ele falou Por favor Elas são minha propriedade Fazer um tratado Você sai da minha floresta E eu nunca te vejo Ok 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 Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo Eu tenho sua alma de volta. Nossa, estou me sentindo muito bem. Sim? Não. Não, estou sem alma ainda. Ah, é. Nice, que legal. Legal, legal, legal. Tô com 24 agora. Falta uma. Essa alma, onde que a gente vai pegar essa alma? É isso aí. Então terminamos essa daí. Que legal. Enfim, nossa, muito divertidinho, né? Nossa, gostei muito desse arco do fantasma. O problema é as timepieces em si. Acho que podia ter tipo um radar de timepieces. Eu acho que não ter isso aí é bem chatinho, sabe? Ahn... Mas tudo bem, eu vou ter que ir... Querendo ou não, eu vou ter que ir atrás disso, né? De uma daquelas, ok. Então tá dentro... É difícil. É um bagulho... Tá, que eu vou procurar tá num bagulho de metal, basicamente. Ok. Ok, beleza. Deixa eu pegar isso aqui, que é a motoquinha. Mais rápida. Aham... Nice. Pra tirar a correspondência, mas também dá pra ser mais rápido. Que é o que eu quero fazer. Ok. Ahn... Seguinte... Tá em cima de um bagulho cinza, né? O que eu preciso... Cadê a menina do bigode também, né? Nesse jogo. Morreu. Sumiram com ela. Ahn... Tá assim, sem meme. Como é que eu... Tipo... Pra onde que eu vou agora? Que causa daquele bagulho. Ahn... Bem, na real, vamos fazer sabe o que? Vamos voltar aqui? Ai... Ok. Quero ir no bagulho de mundo aberto, eu acho, então. Que é o menos horrível, se pá, né? Tem TMP sim, Mafia Tal, ainda? Mafia Tal é o primeiro nível, no caso, né? Primeira... Primeiro mundo, basicamente. Tem. Ahn... Tá, tá no esgoto de Mafia Tal. Beleza. É... Sei lá. Tá numa parte do esgoto do mapa. É só olhar ali que... Dá pra... Pegar daí. Mafia Tal é pequenininho. Com... Tipo, proporcionalmente. Não é que seja pequenininho, é que... Bem... Partes como aquela tem poucas, né? Olha a menina aí. Tá seguinte. Ao invés da gente seguir ela... Pera, eu posso usar meu bagulho ainda? Ah, não posso. Aqui, ó. Nice. A gente, vamo ver como é que é o último mundo, né? Só pegar esse daí. Esse daí deve ser simples, porque é uma das primeiras que tem, né? Sewers. Que é tipo esgoto. Es... esgotos. Nossa, tá. Isso não é muito simples, não. Tá aí, mim. Tá aí, mim. Tá aí, mim. Tá aí. Ok, tudo... Tranquilo. Opa. Ok. Quase que não. É. Querida, cheguei. É uma ótima frase, né? Se for parar pra pensar. Interessante. Eu quero. Ó, esse tá bonito. Da hora. Bonitinho, bonitinho. Bonitinho. O que aconteceu? Intruso. Se ela invadir o meu bagulho, ela não tá... O quê? Tá muito burra, né? É, chapéuzinho vermelho. Vamos ficar aqui não, as time pieces? Meu amigo. Pare. O quê? O quê? O quê? Que que isso... Tá se tornando? Tá. Ok. Ah. Área desbloqueada. Da hora. Última área. Fim do tempo. O nome desse capítulo. Tudo bem. Ahn... O que está acontecendo? Espera aqui... Se for preciso de um chapéu específico? Calma aí. Ahn... Time is top, dwell or mask? Dwell or mask? O que é dwell or mask? Espera, que? Eu virei um Furry Tá, mas e o bagulho ali? Mas o que eu faço ali, meu? Como é que eu faço? Vira a câmera pra cima! Nossa, eu vou matar a família dela O que eu faço aqui? Tem tipo um botão ali, mas... Ok, eu preciso de mais yarn Fazer mais chapéus Aqui, olha ali, ó Tá, preciso... Find a glow, o que? Tá lá embaixo Ok, tá lá embaixo, ok Cadê a minha glow? Ah, faz sentido, realmente, né? Ah, pera, o que? Tem que vir aqui? O que? Tá, não, tá, exidei Mas por que isso aqui é o objetivo? Emoji de chapéu, exatamente Preciso do... Freeze time ali, o agulhinho Sim, mas por que? Tecnicamente não precisaria de yarn, mano? Como é que eu consigo yarn? Hein? Eu preciso de 32 yarn Meu amigo Complicado Acho que eu vou fazer Isso aqui em off Pegar yarn em off Daí, quando eu tiver Todos os chapéus E tudo mais Eu... Eu... Eu continuo aqui Que eu acho que eu fico Um pouco limitado, né? Pelo menos Nesse âmbito aqui, né? Ahm... Eu já fiz o final Do capítulo 2 E do capítulo 3 Ahm... Também vou fazer O do capítulo 4 Nas próximas partes Que estiverem aí por vir Mas é isso, ok?